O único lance é o único lance Bora Efraim contra o Nordertal, sei lá Empate tá excelente né É, o final com cavalos era difícil ali, dá pra perder sim A troca foi muito errada, mas acho que ele não viu a troca Ele não percebeu que ia trocar Efraim tá bom, olha o rating, olha o rating, idêntico né Idêntico Igual a tante é GMI, não é GM não Ah, tava no pré-move, é Eu percebi que você tava fugindo da troca do cavalo Conceito muito bom teu aí De não trocar os cavalos Tudo bem Motiva até os próximos jogadores com Ah, não, não, não vou mexer em nada Giovanni Não mexer em nada Só seguir a vibe boa do momento aqui É Blitz né, Artênio, que ele tá jogando né O Carlsen Ele tá jogando E6 e E2, uma coisa assim né Ai, 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 tinha que jogar vez pro D2 primeiro né Tá ótimo, tá ótimo assim Obrigado Primo Jonatas, brigadão pelo Prime, valeu Não tomar em C3 Por que era tão óbvio Não, não digo que é Ah tá, você disse por que que Não devia trocar os cavalos Porque o final de peões Quase sempre tá ganho Dois contra um Três contra dois Então nessas posições você tem que manter sempre uma peça Quando você tá defendendo O lado que quer ganhar Quer sempre trocar uma peça Trocar o cavalo Trocar o bispo Cavalo C2 né O cara não vai ver né Viu, caramba Como que ele viu isso tão rápido Cavalo C6 talvez agora dá pra tentar né A torre tá presa em A1 Então Anotem a regra Final de peões Com um peão a menos Quase sempre tá perdido Quase sempre tá perdido Quando você tem Opa, agora a torre B1 Escapou a torre B1 Escapa, escapa, escapa Sai daqui Sai daqui Efraim Vaza a torre B1 Vaza Efraim Tira a torre daqui O que ele tá pensando Esse esquisito Não parece tão claro esse ainda né Agora É, o cara viu esse também Caramba, ele jogou mal No momento ele viu esse Agora toma aqui Tem jogo ainda Bora Efraim Olha o tempo do Efraim Olha só que orgulho Por que ele não tomou o peão aqui? Toma esse Taca o bispo Passa o peão 2 C7, bora Toma esse peão Isso, boa Tá bom, tá bom Valeu Parangolé22 Obrigado pelos dois meses Eu acho que as chances do Efraim Tão muito boas aqui Inclusive Só não joga esse Que perde o peão RG2 Talvez Bispo D6 Talvez não Tá bom Se torre 4 Torre C7 Periga ganhar Aqui o Efraim Opa Igual Torre 7 Torre 7 Ah, torre 7 F8 tinha ainda Ah, daí Daí D7 Não Não sei Eu acho que Chances muito boas do Efraim Torre 7 Pega o cavalo Ah, ele não viu o Efraim Mas tá bom Tá bom Vou jogar E5 Tá ótimo Metei os peões aqui alinhados Isso, boa Não larga essa torre só Daí ferrou Só não larga a torre Torre C7 Tá bom Torre 7 Tá bom Torre C7 Tá ótimo Agora check O branco tá melhor aqui na prática Torre 7 Tem que ser Mas não larga essa torre Daí Tá bom Empate tá ok também Agora garfo, né Não viu Tudo bem Acontece Ele não tava de olho no garfo É normal Deixar passar Não era uma ameaça, né Check de novo Isso é estranho Check era bem chato aqui Torre não tem serviço nenhum Aqui desse lado, né Esse, agora esse Tá bom esse Agora check Check Isso Vai ganhar no tempo, Efraim Eu acho Agora check de novo Agora volta pra cá Não quero mais empate aqui não Não tô feliz com empate Não quero empate aqui F5 Tá bom Nem precisava de F5 Aqui era só ir pra lá e pra cá Que ia ganhar É, não inventa jogar E6 aqui É Não deu certo Ah, torre F7 Tá caindo, né Gol do Brasil T7 também ganha Mate Tá bom Esse também Torre C8 Coroa tá bom Tá bem certo, né Só não joga D7 Tem problema Não precisa dar mate em 1 ali Coroa tá bom Tá bom também esse Agora é 8, né Bora, Efraim Toma F7 Faz a limpa aqui Não entrega a dama só E tá suave Toma F7 Bora, Efraim Torre 8 Se quiser Coroa mais 1 Coroa mais 1 Pra não ter graça Bora coroa mais 1 É isso Toma G7 Tá bom também Cuidado com esse rei aqui Meio preso Tem um H5 Torre H2 mate Aqui chegando Lance, Efraim 18 segundos Qualquer coisa Nossa Senhora Tem um H5 Torre H2 mate Aqui chegando Lance, Efraim 18 segundos Qualquer coisa Nossa Senhora Segundos Qualquer coisa Nossa Senhora Qualquer coisa Menos Dama G4 Esse é o único lance Que leva mate em 1, né Qualquer coisa Eu tô vendo aqui O único lance É o único lance Eu tô inconformado Eu tô vendo aqui Aparecendo na live Agora o lance Tá com um delay Aqui Como assim, Efraim? Como assim, Efraim? Jogou um partidão Ali Cara, é o único lance Que leva mate aqui Tô inconformado Não tem outro lance Que perde Tipo, até entregar Dama aqui Tá ganho ainda Efraim apareceu No chat Não? Ou tá sem palavras? Ai, meu coração Quando parece As coisas vão dar certo Tchau Tchau